Lágrimas, não. Lágrimas, não. É sério. Enfim, não digo que é natural. Mas pronto. Adeus. Prazer em conhecer-vos. Filhos, sejamos práticos, sadios. Nada de flores, rigorosamente, nem as velas. Se as acenderem, sou homem para me levantar e vim soprar e cantar o parabéns. Não falem baixo. É tarde para segredos. Conversem. De modo que eu também ouça. E mais. E que a grande noite passe. Peço um pouco na hora da despedida. Fique eu em vós. Apenas como se tudo não fosse mais do que um sonho bom. Lágrimas, não. Lágrimas, não. Fica sério. Enfim, não digo que é natural. Mas pronto. Adeus. Prazer em conhecer-vos. Filhos, sejamos práticos. Sadios. Nada de flores. Filhos, rigorosamente, nem as velas. Se as acenderem, sou homem para me levantar e vir soprá-los e cantar o parabéns. Filhos, não falem baixo. É tarde para segredos. Conversem. Mas de modo que eu também ouça. E mais. Que a grande noite passe. Peço pouco na hora da despedida. Fique eu em vós. Apenas como se tudo não fosse mais do que um sonho bom. Fique eu em vós.